Então, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio, na verdade o primeiro episódio, de Labirinto de Sombras, nossa aventura de Ordem Paranormal, que a gente vai jogar hoje. E, muito prazer, meu nome é Iresson, também conhecido como Filho do Chocobo, do canal do Filho do Chocobo. E junto comigo, como co-host aqui, também fazendo transmissão, tem também o Teore do Dados Críticos. E aí, Teore, bom demais? Boa noite, galera, boas-vindas aí aos canais do Filho do Chocobo e do Dados Críticos, estamos aí pra mais uma aventura, Iresson mestrando. É um mestre cabuloso, muito, muito, muito foda, então vai ser muito legal jogar aqui e tomar más decisões uma vez. Geralmente eu tô mestrando, então nos guie, por favor, mestre. Muito bom. Seguindo a minha listinha aqui, fazer meio que ao contrário do que tem aqui do meu overlay, a gente tem também, com a gente, participando e jogando. Aí na mesa, Doha. Doha, se apresenta aí pra gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Muito obrigado, Iresson e pessoal pelo convite, assim, tô muito animado pra jogar essa pequena campanha, né, que o Iresson já falou que pode virar uma one-shot, né, provavelmente se todo mundo morrer. Mas acontece, né, acontece nas melhores famílias. Vou interpretar, inclusive, o Sebastião, já é pra falar do personagem ou a gente deixa pra depois? Dá uma palhinha, mas a gente vai ter as apresentações. Beleza. Não, o Sebastião é o membro mais velho, assim, da família, não necessariamente o mais experiente, né, mas a gente tenta. Mas, enfim, é isso. Muito obrigado, pessoal, aí, pelo convite e é nóis. Boa, então seja bem-vindo ao canal aí, aos dois canais, né, que estão ao vivo. E, seguindo minha listinha aqui, Aline, se apresenta pra gente. Muito boa noite e seja bem-vinda novamente a mais uma mesa. Boa noite. Olá, pessoal, sou a Aline Ristoff e estou aqui, novamente, participando de mais uma mesa do Filho Shokubo. E estou bastante ansiosa, pois fiquei sabendo que essa campanha, essa sessão vai ser mais voltada ao horror, a sobreviver. Então, tô com medo já e vamos lá partir pra essa sessão de hoje. Boa, então, muito bem-vindo aí novamente. Aline, seguindo nossa listinha, Anfitrião, se apresenta aí pra gente. Muito boa noite, seja bem-vindo ao canal pela primeira vez. Muito boa noite. Eu sou o Anfitrião, ou Lucy, eu tenho 13 anos e sou fã do Jack Chan. Tô aqui hoje pela primeira vez jogando RPG em live. Eu tô bem ansioso e bem animado. E eu espero aí fazer um bom personagem, pra eu ser convidado mais vezes e não ser expulso. Vou interpretar hoje o Veste, o Estouro da Boiada. Espero fazer um bom personagem. Eu tô bem ansioso, bem, bem ansioso. E vai ser um prazer jogar com vocês. Valeu pelo convite, papai. Boa. E com a gente, a Alebácia, assim que fala? Então, pode falar. Oi, gente. Boa noite. Queria agradecer pelo convite também. Eu tô bastante ansiosa, um pouquinho nervosa, que é a primeira vez que eu apareço na live de alguém. Apesar de estar filmada a fazer apresentações não desse tipo. Tô bem animada. Espero não fazer muita besteira aí, mas vamos ver o que vai dar, né? Boa. Então, apresentações dadas. Lembrando, né, que se vocês quiserem ajudar e contribuir o canal, tem QR Code que vai aparecer em algum momento aí na tela ou durante o vídeo, coisa e tal. Também não se esqueçam aí de seguir o pessoal. Boa parte deles são criadores de conteúdo. Eles fazem coisas aí legais e interessantes na internet. Então, sigam eles aí. Todo mundo meio que faz alguma coisa bacana e legal. Dito isso, é... Deixa eu ver aqui no meu cronograma. Beleza. Uma coisa que eu tenho que dizer, né? A Gabs, como tá aqui no Overlay, ela também era uma convidada da nossa família, grande família. Mais pra frente vocês vão entender. Mas ela, infelizmente, não estará conosco aí nessa aventura. Então, fica aqui, né, registrado o nosso... Muito obrigado e apoio, ó. Gabs fechado aí com a gente. Inclusive, a gente jogou recente, mês passado, que foi literalmente uns dias atrás, né? Mas mês passado a gente jogou a aventura de Hogwarts RPG no canal do Teori. Então, a gente jogou uma aventura aí baseada no sistema fractal que o Teori tá desenvolvendo aí com um amigo, né? E depois você faz o jabá, eu deixo os espaços aí no final e tudo mais. Mas fiquem de olho aí que muita coisa legal e bacana tá rolando aí nas redes sociais. Dito isso, então, Gabs será sempre muito bem-vindo aí nas mesas. Tanto aqui no Teori ou de outras pessoas. E fique bem. Em breve, talvez, quem sabe, ela é à volta e jogue com a gente aí. E é isso. Eu vou colocar a nossa aberturinha aqui. Tem um teaserzinho, uma abertura que eu também coloquei lá no canal. E na volta a gente já começa com a nossa aventura de labirinto de sombras. E aí Música 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E cada um deles estava em algum lugar, seja ele no Brasil ou no mundo, fazendo algo de diferente ou de inusitado ou algo assim do tipo. Muitos deles estão espalhados por aí justamente por ter condições de, financeiramente falando, estar fazendo algumas coisas pelo mundo afora e coisas do tipo. E não é diferente para qualquer outra família típica. Essa daqui, por mais que eles tenham condições e tudo mais, ainda assim existem alguns conflitos, algumas ideologias, algumas ideias. Mas, no geral, talvez esse reencontro que futuramente eles terão possa trazer mais um pouco de união para essa grande família. A nossa aventura começa exatamente no ano de 2024, bem atual, ali mais ou menos no meio do ano, no final de semana. E vocês recebem uma correspondência, uma mensagem que veio diretamente de uma empresa ou algo assim. Aquele documento chega nas mãos de vocês através de vários modos, mas, no geral, são cartas. Cartas que são entregues à mão para cada um de vocês. E essas cartas têm um conteúdo muito, muito importante, afinal, ela é meio que o nosso pontapé inicial do que possivelmente, ou provavelmente, virá a acontecer. Eu vou colocar esse documento aí na tela para vocês, quando aparecer minha fala, e também vou botar a presidência de assistir. Tem como aumentar e dar um zoom, tem um zoom lá em cima, assim, na aba da página, que fica grandão, assim, dá para ver com mais calma. Mas, resumidamente, eu vou ler esse documento aqui para vocês. Pode ser? Ou alguém prefere ler? Não, fica à vontade. Beleza. Então, o documento diz o seguinte, vocês recebem essa correspondência, é uma carta, e ela parece ser bem pesada, parece que tem alguma coisa, assim, anexada. Não é só o papel. E dentro dela, diz o seguinte, deixa eu colocar aqui. A imobiliária... Saudações, querido burgueses, né? Tem logo já de cá. A imobiliária fachada é especializada na gestão de heranças e patrimônios familiares, tendo como principal missão garantir que o legado de gerações seja preservado e distribuído de forma justa e transparente. Recentemente, a fachada assumiu a responsabilidade pela herança da ilustre família burgueses, que ao longo dos séculos construiu uma história de rica em cultura, tradição e naturalmente bens de grande valor. Entre os bens herdados pelos burgueses, está uma magnífica mansão localizada no Brasil, cujo endereço será anexado nesse cartão com a sua chave. Não perca, pois é a sua forma de entrar no local. Este imóvel, repleto de memórias e peças de arte inestimáveis, é o coração da herança da família e agora está prestes a ser dividido entre os membros da nova geração. Os produtos devem ser divididos entre os próprios familiares, que assim o desejar ir ao local, na data também anexada ao cartão. A fachada organizou uma equipe de preparo breve, onde todos os parentes burgueses serão cordialmente convidados a visitar a mansão e as suas dependências. Durante essa visita, o inventário dos bens, incluindo as obras de arte, móveis antigos, joias e outros tesouros da família, ou seja, cada item será avaliado, tanto pelo seu valor histórico quanto emocional. E os membros da família terão a oportunidade de discutir a melhor forma de dividir essa rica herança, sem a presença da imobiliária. Então, aparentemente, vocês podem ir para a mansão, analisar e observar lá os itens, os produtos, o que quer que esteja por lá, mas vocês podem dividir entre vocês o que vocês querem ficar e tudo mais, e obviamente quem for. Esse encontro não é apenas uma ocasião para tratar de questões materiais, mas também uma oportunidade para que os burgueses revivam suas origens, celebrem suas conquistas e fortaleçam os laços familiares. A divisão de bens promete ser um processo harmonioso, respeitando também os desejos dos antepassados quanto às expectativas dos herdeiros. As demais informações deverão ser consultadas através do contato que disponibilizaremos em documentos deixados no escritório da mansão, em memória e respeito, e tem uma assinatura específica de Bones Burguesi Bailey, que tem ali, que é um parente de vocês que eventualmente, de forma meio triste ou trágica, faleceu, mas deixou ali uma boa herança para vocês, beleza? Todos vocês recebem essa carta, com essas informações, dentro dessa carta tem, no verso, meio que anexado, um cartão, um endereço, uma data, em um local no Brasil onde é, a tal da mansão, e uma chave, que como já bem disse, o documento é de acesso de vocês entrarem, tem como vocês abrem o portão, ou o que quer que seja, uma chave única, que dá acesso, aparentemente, ao local. Beleza? E, de forma meio aleatória, vou até pegar aqui e rolar um dado. Muitas das coisas que a gente vai fazer aqui vão ser bem aleatórias, tá? Beleza. A primeira cena, ou pessoa que recebe esse cartão, essa carta em mãos, ela vê, né, essa respondência, lê esse texto aí. E, escreve pra mim, em teoria, o seu personagem e a sua reação com relação a isso. Dá. É, só antes de escrever, uma dúvida. A gente já vai, a gente é da mesma família, e a gente, cada um recebeu a sua carta, mas estávamos separados, era isso? Isso. Vocês podem estar juntos, ou separados, quem quiser chegar junto, ou falar coisa assim do tipo, mas a ideia é que você recebeu, como que foi isso, descrevendo, e, provavelmente, como você vai pra lá. Se você vai pegar avião, se você estava próximo, estava longe, foi de carro, de bicicleta, alguma coisa assim, você pode escrever e ficar à vontade. Bacana. É, porque eu, a minha esposa, aparentemente, seria a Gabs, né, a personagem da Gabs, né, então, é, provavelmente, eu posso, pode ser, eu posso ser um viúvo? A vontade. Pode ser, gente? Pode ser um viúvo? Morreu, né? Foi na perna. Morreu, né? Não, eu sei nem o seu marido. Muitas mortes iam rolando, nem começou a ver. Então, beleza. O Clóvis Borghese aí, ele é um cara, assim, cerca de quarenta e poucos anos, quase os cinquenta ali, chegando nessa faixa etária aí. Ele é o pai de família, assim, ele é mais velhinho, tem o cabelo, tá começando a ficar careca já, só que a parte de cima, assim, que fica mais careca, então ele deixa o cabelo crescendo nas laterais pra jogar por cima, disfarçar, sabe? Ele tem uma barba que ele cuida bem e ele é bem vaidoso, de certa forma, porque ele foi, há muito tempo atrás, um lutador de jiu-jitsu, né? Então, enquanto ele lutava jiu-jitsu, ele sabia que ele, de certa forma, tinha aquela carreira e tudo mais ali de lutador, só que ele queria fazer um pé de meia, ele sabia que essa carreira de lutador ia acabar um dia. Então, ele começou a estudar e ele cursou psicologia na faculdade. Então, hoje em dia, ele já é aposentado da sua carreira de lutador de jiu-jitsu, né? Mas mantém um bom físico e tal, apesar da idade ali, né? Tá na melhor idade, como dizem muitos. E ele recebe essa carta, assim, ele olha praquilo, né? Ele olha assim, nossa, não acredito que eu tinha uma aparência tão boa, assim, há tanto tempo. Pô, meu Deus. Seria muito bom. Como é que a personagem da Gabi te amava? Você pode dizer, pode descrever. Tá. Minha falecida esposa, Julieta, que eu a tenho, tem tanto amor no meu coração, pudesse ver isso. Mas vai ser muito bom encontrar a nossa família. Ele coloca a carta no peito, assim, amassa ela, né? E você vê que ele chora algumas lágrimas ali de... É ao lembrar da sua esposa, né? Ele vai de avião, cara, pra esse lugar. Não sei onde é. Boa. Então, já que você foi o primeiro, descreve pra mim em que lugar do Brasil talvez estaria essa mansão aí. Boa. Em que lugar do Brasil estaria essa mansão? Cara, em Rondônia, pode ser? Beleza. Então, incrível. Então, uma cidadezinha do interior de Rondônia, um lugar bem afastado, assim, e muito longe de qualquer civilização. Perfeito, perfeito. Então, essa é a descrição. Vai facilitar a nossa vida, hein, gente? Mano, você não fez o Cortella, velho. Ah, é, ele foi. Ou melhor, ele não fez o Cortella. Ele é feio. Eu não fiz o Cortella, eu fiz o Clóvis. Eu amo esse personagem. Muito bom. Então, beleza. Você recebe aquela carta, recebe aquelas informações e, eventualmente, você finalmente chega no local. E, com isso, a gente corta a cena pra próxima pessoa. Deixa eu pegar aqui na nossa telinha. E... Deixa eu voltar... Para... Beleza. Próxima pessoa vai ser... A... Elayne. Elayne, descreve pra gente, né, Aline, a sua personagem. E, junto dela, tem também uma outra pessoa que, talvez, estaria junto, né? Não sei se vocês estão juntos ou não. Vocês estão juntos ou não? Pode ser, a gente tá botando os dois de avião dos Estados Unidos. Então, primeiro a Aline descreve e, depois, a Aline descreve e, depois, a Aline descreve o seu personagem também. Pode ser? Pode ser. Então, descreve pra mim, Aline, como que você recebe essa informação aí e, depois, repassa ali pra o seu outro parente. Elayne Borges, ela estava cursando... A gente tinha recém terminado a sua faculdade lá nos Estados Unidos e ela estava, enfim... E, depois, o seu irmão e elas conversaram antes de voltar ao Brasil sobre, depois que a gente recebeu essa carta, sobre a divisão de herança. Ele, com o serviço dele, as coisas dele, que eu não vou expor ainda ainda, e ela que estava finalizando a sua faculdade. E, com isso, ela decide, já que faz tempo que ela não vê o seu pai, depois da situação com a mãe e tudo ocorreu com a família, ela tem uma pequena saudade de reencontrar eles e ela decide e convence os dois de irem juntos voltar e ver essa situação dessa mansão e desse encontro com a família. Boa. E, do seu lado, provavelmente, né, analisando aqui, outra pessoa também aparece. E, Anfitras, vou pedir pra você também apresentar o seu personagem junto aí, da Elayne. Com certeza. Do lado da Elayne tem um rapaz que tem mais ou menos 1,80 por aí, ele não é muito alto nem muito baixo, ele veste uma camisa cinza, ele tem meio que um casaco vermelho por cima, ele tem um cabelo muito amarelo, extremamente amarelo, não faz nem sentido ser tão amarelo assim, mas ele tem um cabelo muito amarelo. E ele tem cara de alguém que pode ou não estourar uma boiada. Isso aí a gente vai ficar sabendo bem como... Ele parece estar bem entediado, bem irritado com a Elayne. Ele olha assim de lado pra carta e ele fala... Eu posso dar uma olhada? De novo? Você também recebe um, tá? Pra... Com endereçado ao seu nome, eventualmente. Vocês dois recebem separados, mas... Mas eu recebo separado? Cada um tem a sua. Ah, eu posso dizer que eu guardei a minha? Perfeito. A sua é igual a dela, assim. Basicamente igual. Ah, eu falo tipo... Ah, deixa eu dar uma olhada aí de novo? E o teu? Ah, eu guardei. Tá na mala, sei lá. Deixa eu dar uma olhada, vai. Tá. Ela entrega. Eu pego a carta assim, eu releio rapidamente, eu solto um suspiro e... De quem foi a ideia de construir uma mansão em Rondônia? Eu entrego a carta de volta pra ela e falo... É? Vamos, né? Eu tiro meus óculos, eu coço o meu olho. Você vê que o meu olho, ele é extremamente verde e eu coloco a cor de volta. E é só isso que eu faço. Beleza. Então, eventualmente vocês estavam ali em algum lugar, provavelmente fora, né? E imagino que também vocês voltem de avião, não é isso? Sim. Beleza. É sim. Mais alguma coisa que vocês queiram comentar ali do personagem? O que você estaria fazendo, ou algo assim? Ah... Ele é bem excêntrico só, ele se move de um jeito meio estranho, ele anda com o peito bem aberto por algum motivo, ele olha todo mundo de cima pra baixo. Só isso, por enquanto. Ok. A Eleni... A Eleni tá mexendo no celular, lendo algum e-book, coisa do tipo, no meio da viagem. Beleza. Então, com isso, a gente tem também uma outra pessoa que, ao mesmo tempo, em algum lugar, recebe essa carta e essa mesma informação. E vou pedir pra o Sebastião ser apresentado aí pra gente. O Sebastião, ele tá na fazenda dele, no interior de Minas Gerais. Ele recebe essa carta, assim, ele lê, vai olhando a carta e tal, e ele só dá um sorriso e fica animado com a possibilidade de reencontrar de novo o pessoal. E daí ele fala, ah, vamos lá então. Vamos lá então. Ele dá um gridão, assim, e chama. Oh, Thiago! Daí vem, enfim, é... Provavelmente é um dos funcionários dele, alguma coisa assim. E... Daí, da minha charrete! Daí, ele aparece, assim, o... O Thiago aparece com uma charrete. Sebastião Sim, doente de mundo, tá na charrete dele. Ah, só! Pá! Ah, só! Ah! E ele começa a andar em... Em direção ao aeroporto. E o Thiago tá lá só pra trazer os cavalos de volta. Daí, ele, eventualmente, só pega o avião. Daí, o Thiago traz os cavalos de volta, né? Porque eu não vou deixar eles no aeroporto esse tempo todo, que eu vou ficar fora. E eu pego o avião, reclamando que eu não posso ir de cavalo para Rondônia. Que é muito bom, acho. Ah, você viu? Eu... Eu queria... Eu queria ir de cavalo, imagina, fazer um bate e volta daqui até a rotina de cavalo. É uma... Caramba, sou... É uma pena mesmo, é uma pena mesmo que tem data mágica. Tá bom, vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Daí, ele só... Ele vai em direção ao lugar da mansão. Beleza. E com isso, finalmente, eu eventualmente, outra membra do grupo ali, também da família, né? A burguesa também recebe a carta, né? Com essas mesmas dadas informações. E vou pedir para a Leia descrever aí, né? A sua personagem também. Bom, eu sou a Laura, eu tenho 21 anos. Eu sou uma mulher alta, de 1,73 mais ou menos, e sou bastante magra, assim, peso uns 60 e poucos quilos. Eu tenho cabelo castanho, na altura dos ombros, mais ou menos, cortado meio em camadas, assim, com as pontas dele pintadas em roxo. E eu estou vestindo uma roupa bem básica, assim, uma calça jeans, uma blusinha branca lá, uma jaquetinha de couro preta, bem clássico, assim, de jovens, né? Bom, Laura, Laura estava num apartamento, que parece ser um hotel, assim, mas aquele que normalmente você aluga de mais longa estadia, tipo um Airbnb, assim, e tal. E aí, ela ouve, né, uma batida na porta, que foi uma pessoa, um vizinho que pegou a carta lá pra ela lá embaixo e entregou. E quando ela abriu a carta, assim, ela sentiu um sentimento de muita saudade da família dela, sabe? Então, era algo, assim, que ela estava meio que sempre aqui pensando, né? Porque ela não estava no Brasil, né? Ela estava viajando. Então, ela teve que pegar um avião, né? Boa, muito bom. Feito isso, então, a gente tem, eventualmente, vocês viajando de voo, provavelmente, talvez até o mesmo, porque muito provavelmente tenha um horário específico ali que vocês precisam ou devem chegar ali na mansão, né? Que foi proposto no verso da carta e tudo mais. E, eventualmente, vocês acabam chegando, finalmente, ali na mansão. Chegando na mansão, aos poucos, vocês vão meio que se reencontrando, se vendo. Alguns chegam, talvez, de táxi, outros ali, um carro fretado, carro alugado, talvez Uber, qualquer coisa desse sentido. Mas, finalmente, ou eventualmente, vocês vão vendo, né, aos poucos, os membros, né, os familiares chegando. Então, vocês tinham um horário pra chegar ali pelo período da manhã. E, muito provavelmente, conforme as pessoas vão chegando, vão se aproximando, só tem vocês. E vocês percebem que mais ninguém se deu ao luxo, ou talvez teve uma consideração, ou algo assim, de ir, né, pra... Vou trazer aqui... De ir pra o... Pra mansão. Então, talvez, só vocês sejam as pessoas que realmente se importaram, ou tiveram, né, um cuidado de ver quem foi. Ou, pelo menos, ver o que, talvez, sobraria ou pegaria. Afinal, querendo ou não, por mais que seja uma fatalidade, um ocorrido que aconteceu ali. Mas, herança é herança. E, talvez, tenha alguma coisa de útil, de legal, de agradável, ou interessante. Seja ou pra lucrar, financeiramente falando, né, pra alguns. E a gente não sabe bem, talvez, como esteja o andamento da vida de cada um, já que vocês estão bem isolados e separados ali no Brasil ou no mundo. Ou seja, talvez, pra vocês se reverem, né, e cada um ir vendo, né, o lado do outro e tudo mais. Mas, deixa eu trazer... Todo mundo tá na cena do... Sim. Da mansão? Sim. Deixa eu só esclarecer. O Sebastião é meu pai ou o meu tio? Eu acho que eu sou seu tio, eu acho que eu sou seu tio. Você é meu tio. Beleza. A Elane é minha filha ou é o quê? Minha filha. Filha. Ah, tá. Beleza. Só pra eu tratar com fome. A Laura também é filha? Não. Não, o Sebastião tem dois irmãos. O seu pai e o pai da Laura. Ou a mãe da Laura. Ah, entendi. Então eu sou pai de Elane e tio da Laura. E rico é o quê, meu, rico? Filho. Sou seu filho também, papai. Cadê a pensão, porra? O que é o filho dele, velho? Como é que esse cara tá fazendo? Esse aqui foi falando. Calma, meu. Não tô na cena, mano. Não mudou pra mim. Eu tô na tela de carregamento. Muito interessante. Obrigado. Beleza. Então, a gente tá chegando sozinho, então, na frente dessa mansão? Ou, Iris, é isso? Isso. Vocês estão literalmente sozinhos. Vocês tinham acesso da chave. E quando vocês colocaram uma chave, pelo menos o primeiro que chegou e abriu, dá pra abrir um grande portão, que é basicamente aquele portão de casarão mesmo, de casa grande e larga, ali embaixo. E tem um pátio, né? Meio que uma frente, assim. A mansão parece ser bem cuidada, bem nova. Provavelmente, talvez, reformaram ou organizaram as coisas, né? Afinal, tinha meio que uma empresa pra isso. Mas, pelo horário, pelo tempo, você sabe, ainda mais você sendo, talvez, o pai e a pessoa que, talvez, tem um maior relacionamento com os demais, de que quem não veio realmente não se importou ou não quis ter parte da herança ou algo assim do tipo, beleza? Esse bone, ele era o que nosso? A gente pode escolher ou tem algo específico? Esse o que? Perdão. Esse bone, esse cara que morreu, não era bone? Isso. Ele pode ser escolha de vocês, mas era um parente aí que vocês pouco sabiam dele. Sabia o básico, assim, mas não detalhado. Pode ser um primo distante, talvez, rico, né? O que vocês acham, gente? Pode ser, pode ser um primo... Mas, primo de quem, né? Primo meu, primo seu, primo... Primo de todo mundo. A coisa que mais tem parente é ele, né? É, é verdade, é verdade. Um primo de terceiro é de terceiro grau, assim. Prato, quinto, sexto grau. Então, beleza. Chegando ali, então, a primeira vez que eu vejo eles, né? Pô, meus filhos, meus parentes vão falar... Gente, me dá um abraço. Eu vou me aproximar ali pra dar um abraço neles, assim. Eu fiquei com tanta saudade de vocês muito tempo, né? Eu não deixo ele me dar um abraço, eu saio um pouco. Bolo! Eu olho, assim, pro rico, né? E eu tenho aquele pensamento típico, né? Do filho desnaturado. E aí eu venho pra... Oi, Elaninha, minha filha. Dá um abraço pro seu pai. A Elaninha abraça de meio constrangida, meio... Tipo, assim, ela tá um pouco com saudade do pai, só que ela não sabe agir depois de tanto tempo separado. E ela aceita o abraço, só que nesse clima é meio constrangedor. Nesse clima é meio constrangedor. Pode falar. Não, aquela relação que tô tentando... Tipo, é claramente um pai, mas não... Sabe, muito desconfortável. Um pai ausente. Eu vejo toda essa relação, os dois, desconfortáveis, assim... Opa, gente! Tudo bom? Pá! Eu abraço os dois, assim, que eu estava nesse abraço, eu faço em terceiro, assim... Eu bato nas costas deles com força, assim... Pá, 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 de um jeito que dói, até... Eu acho que é a Laura, né? Nós dois chegamos juntos. É, eu... Eu quero abaixar, né? Na hora que ele vai, vem cá, me dá um abraço. Eu quero abaixar e abrir minha mochila. E eu quero tirar um origami em formato da torre, da Torre Eiffel, e entregar um pra cada um. Se fosse uma lembrancinha e falar... Oi, gente, tudo bem? Acabei de voltar da França. Olha, trouxe lembrancinha pra todos. Eu pego o origami e eu fico... Valeu. Eu dobro, eu guardo no meu bolso, tá ligado? Muito obrigado. Eu fiquei sabendo que isso dá sorte, né, Laurinha? Dá, dá. Sim. Se você fizer muito isso, a sua morte é afastada, na verdade? É, proteção, proteção. Sim. Muito obrigado. E ela olha pro chão, ela tá meio que sempre olhando assim pro chão. Muito bom ver você depois de tanto tempo. Desde que a Júlia morreu, eu sinto que eu fiquei meio afastado. Me desculpem, tá, pessoal? Eu quero cutucar o meu tio-avô Sebastião e perguntar quem era a Júlia, né? O que é? Quem é? Você não lembra, filha, né? A esposa dele, uai? Eu não sei o que é isso com essas pessoas, eu só tô tentando ser gentil. Preocupa não, Laura. Você vai se acostumar com todo mundo já, você não se preocupa não, que vai dar tudo certo. Não, a gente vai levando, você vai levando, você vai se dar bem aí com todo mundo. Faz muito tempo, você não lembra mesmo, né? Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu quero ficar mexendo assim no zíper da jaqueta, sabe? Eu levantando e baixando assim. Beleza. Então, vocês estão ali, no geral, de frente pra aquela mansão. Visivelmente, dá pra ver que ela tá bem cuidada, bem preservada. Parece que limparam ou arrumaram, assim, especificamente, né? Pra os familiares e tudo mais. Afinal, tinha, né? Meio que o contrato ali da imobiliária e coisa do tipo. E, visivelmente, ela tá vazia, não tem ninguém. Desde o momento que vocês desceram no local e olharam pros lados, é bem isolado, bem afastado, assim. Não tem, talvez, vizinhos próximos. Tem uma estrada, uma rua, assim, que dá, né? Nessa mansão. Mas ela é toda murada, toda bem organizada, né? E construída. E, como bem disse a carta, provavelmente deve ter muita coisa, assim, visivelmente de valor dentro, coisa do tipo, beleza? E é com vocês. Vocês querem fazer. Eu olho pro... Eu lembro como é que esse lugar é grande. Eu nunca vim aqui. Eu olho pro Clóvis e eu falo... Eu não esperava que você fosse estar aqui também. Eu? Por quê? Por você. O que eu fiz? Ah, você ficou tão recluso que eu achei que você não se importasse mais pras coisas da família. Sabe? Depois que a mamãe morreu. Filho, eu acho que a gente precisa de uma constelação familiar, algo do tipo, pra resolver nossas indiferenças. Eu sempre te mandei mensagens de bom dia, boa tarde, boa noite, durante todos esses tempos do grupo. Você sabe que eu não uso meu celular desde que ele foi hackeado. Eu convidei vocês quando eu fiz o meu terceiro casamento, mas nenhum de vocês foram. O Sebastião foi. Eu fui, eu fui. Ah, sim, sim, tio Tião. Não estava colocando você no mesmo balaio. Eu fui, é. É isso aí. Ah, sim, terceiro casamento, né? E qual que era o nome dela mesmo? Ah, sim, sim. De quem? A terceira? É, a terceira. Ah, sim, a Inheta. E cadê ela? Eu não estou vendo ela aqui. Bem, acontece que as coisas não deram muito certo, sabe? Mas já, quanto que você vai casar? Faz seis meses isso? É. É. Um amor, meu filho. Você deve procurá-lo durante toda a vida e mesmo assim, às vezes não encontramos. A sua mãe foi para mim algo único. Foi a única que rendeu frutos de verdade e amaneceu o coração desse velho homem. Que bonito, que bonito, que bonito. E você, eu viro para o Sebastião. Opa, tudo bom, meu filho? Tudo? Eu acho que eu te vi duas vezes na vida. É. Você não é da Roça? Que bom ter uma terceira, né? É, vamos ver se é uma boa mesmo. Você não é da Roça? O que você está fazendo aqui? Ah, eu vivo lá no interiorzinho, lá em Capela Nova, né? Mas, é... Tem um negócio lá, mas, enfim, ainda sou da família, ainda gosto de visitar o pessoal aí. Pelo menos que... Que me ama do pé e do Sebastião, né? É. Eu contoco a Helena, assim, de lado e falo, aposto que tentou vir de cavalo. E depois eu olho para a casa e fico quieto. A Laura, ela está, assim, ouvindo a galera conversando, mas ela está olhando meio que para o nada, assim, tipo, meio intrigada, assim, com essa casa e tal, porque ela não tem muitas memórias das pessoas, assim, do lugar. Então, ela está curiosa, assim, um pouco... É... Não está muito presente, sabe? Vamos entrar? Vou... Isso que eu ia fazer, eu ia bater na porta para ver se tem alguém. Tipo, de lá é bater, né? Pode mover, que é a vontade. Todo mundo consegue mover o... Seu. Olhando pela janela, quando a gente vai se aproximando, dá para entrever lá dentro? Se tem algum movimento, assim? Tá, é baixinho e é aquele... Aquela janela que dá mais ou menos do joelho para cima, assim, que é aquele vidro transparente de recaço. Você olha para dentro, dá para ver já a casa, como ela é bem feita, assim, a mansão, né, os cômodos, pela própria janela mesmo, já dá para ter uma noção de que ela é muito bem trabalhada, né, e arquitetada dentro, tem uns móveis, né, em Itália, assim, bem rústico, bem característico e está bem preservado, assim. Mas você vai dando os passos, vai se aproximando da porta, nenhum som, nenhum ruído. O pessoal está muito, está muito silencioso aqui, né? Um lugar tão grande para tão pouca gente, né? Um desperdício, um desperdício. É estranho os nossos familiares, nossa família tão grande, também ninguém vir. Também agindo, mas... Sabe como é que é, né, pessoal afastado aqui? É. Olha, eu dei uma olhada ali, né? Olha, eu dei uma olhada ali pela janela, não parece que tem ninguém, não. Eu dei uma chave aqui, vocês têm também? Sim. Será que é chave para mim mesmo, eu conto? Caramba, vamos comparar? Cópia? É bastante cópia. Se for bom para cada parente que recebeu a carta. É muita roupa. Imagina se alguém perde isso aí no chão, alguém pega essa chave, vem aqui e pesca. Ah, você teria que saber dessa noção também, né? Ah, mas vai que, né? Tem como a gente comparar, mestre? Vocês estão com as suas aí, pessoal? Eu pego a minha chave, para ver se é igual a deles. Legal. Boa. Ah, curiosamente, a chave de vocês tem um pouco de modelos, assim, o corpo, né? Parece ser um pouco diferente, mas a dentição, né? Aquelas marcas e onde que é o próprio canhoto, assim, da chave, ele é idêntico e ele é igual. Todos vocês têm chaves iguais, tirando o modelo ou um pouco da aparência e tudo mais. Ah, é igual, então. Bom, se ninguém vai abrir, eu posso fazer as honras. Vai em frente. Por favor, filhão. Meu filho predileto. Sei. E eu coloco a chave lá e eu abro a porta. Boa. Você toma 40 de dano. Vocês percebem que a Laura, ela anda sempre um pouco mais perto do Sebastião, assim, mas também não tão perto para não atrapalhar, assim, ele se mexer e tal. Mas ela vai meio que atrás dele, assim, sabe? De vez em quando, o Sebastião, ele... Quando ele vê que a Laura mexe muito no zíper ou, enfim, parece que ela fica meio ansiosa, ele dá uma chegadinha perto, ele, tipo, abraça. Ela é meio de ladinho, assim, tá ligado? E dá aquele apertãozinho no ombro dela. Beleza. Então, o Rico abriu? É isso? Eu abri. Eu dou uma olhada, assim, para dentro. Alô? Oi? Os profissas chegaram. É, acho que tá vazio, rapaziada. Se você fala isso, ecoa. O Nico, o som, assim, parece que vai ir reverberando dentro. Eu falo, né? Não era melhor bater antes? Vai que tem gente. É difícil. Ele já gritou, né? É, ninguém apareceu. Ah, se deram o chave, acho que é para entrar, né? Ah, tamo aqui mesmo, já vamos ir. Vamos lá. Nossa senhora, cliquei aí, subi. O Sebastião subiu uma escada. Subiu? Beleza, é com vocês. Subiu. O Sebastião viu a primeira escada e já saiu andando, assim. Eu vou seguir ele, mestre. Mas é isso aí. Eu vou seguir ele para... Vamos, pessoal. O Sebastião, o Titião subiu ali, ó. Já vamos para o andar de cima. Eu vou seguir ele. Me chamou a atenção, me chamou a atenção. Eu andei um pouquinho mais para o centro, assim, do Hal, porque eu fiquei meio encantada com o tamanho, assim, das coisas da escada e tal. Boa. Laura, você, curiosamente, é a primeira a ver isso, e é o seguinte. Olhando agora no centro dessa sala principal, um saguão, algo assim do tipo, vocês têm, à direita e à esquerda, duas escadarias bem largas e longas que dão para o andar de cima, né? Mas tem um tapete na sala e, curiosamente, tem uma porta no meio da sala. Essa porta, ela está em pé e ela não tem nada meio que sustentando ou reguando ela. É quase como se essa porta não fizesse sentido algum. Ela está ali. Você consegue até meio que andar de lado e ver, assim, pelo outro lado dela e tal. Tem os dois lados da porta. Ela é uma porta no meio da sala. Não faz sentido algum. Essa porta está em pé, no meio da sala, e não dá para alugar nenhum. Eu quero me aproximar da porta, assim, eu quero olhar ela bem de baixo para cima, assim. E aí eu quero agachar e eu quero passar a mão no tapete. Beleza. E eu quero ficar passando a mão no tapete. Boa. Você agacha, vai passando meio que a mão, talvez levanta, vai meio que sentindo, assim, a textura e tal. Embaixo não tem nada demais. Você vê, inclusive, que o chão está até bem limpo e polido. Parece que foi passado, talvez, um acero ou alguma coisa assim. Levemente ou sutilmente um cheiro agradável de algum produto de limpeza ou algo assim. Mas o tapete, ele está intacto, não tem marcas, não tem algum resíduo, nada que talvez seja algo diferente ou que você estranhe. Apenas o que é muito diferente, que não faz nem um pouco sentido, é essa porta no meio da sala aí. Eu quero chegar bem perto do tapete com o rosto, eu quero cheirar bem ele, assim. É um cheiro agradável, algum produto de limpeza ou algo assim. Alá, tio! Sebastião! Eu quero gritar, né, ver se ele me ouve. Sebastião! Oi, oi, oi! Tem um tapete gostoso aqui, vem cá ver. Tô indo, tô indo, tô indo. Eu vou, eventualmente, descer, né? Uhum. Pra ver o tapete gostoso. Eu só comento assim, é, parece que limparam pelo menos, né? É, a casa tá bem cuidada, né? É, é o que parece. E aí, o que a gente faz? Deixa eu... Olha essa aí no meio aí. Vocês todos percebem isso agora, tá? Agora que ela nota que ela tá de frente, vocês param pra notar a Laura ali. Tem, literalmente, uma porta erguida em pé no meio da sala. É, eu vou falar como se agora eu, de fato, acreditasse que tem uma porta. Eu vou falar, ah, é, realmente tem uma porta. É esquisita mesmo. Ué. Engraçado, eu subi as escadas e tem uma piscina no andar de cima. Também achei isso muito estranho. Você nunca viu uma dessa? No andar, no segundo andar de uma casa tem uma piscina. Na minha fazenda tem um riachinho, mas fica no primeiro andar, né? A visão que você viu é uma piscina que tem no quintal. Se você abrir uma porta mais pra frente ali, é do quintal que tem fora. Poxa, tio, essas horas o senhor já tá bêbado, cara. Eu ainda nem comecei, menino. Só foi uns três copinhos de cachaça que eu tomei mais cedo. É, só pra acordar, né? Só pra acordar. É, pra abrir os negócios. Eu olho pra Elaine lá na porta e eu falo, você não vai entrar, não? Eu vou chegar perto da Elaine e vou ver que ela tá mais quieta e vou falar assim, meio que sussurrando, tá? Ô, Elaine, tá tudo bem, filhinha? Tentando fazer um carinho nela, assim, aquele carinho desconfortável, sabe? Ela fala, tô cansada da liagem de mel. De que, meu amor? De que? De avião, pai. Ah, sim, princesa, tudo bem. Esqueceu, nós estávamos nos Estados Unidos, né? Ah, sim, o jet lag, né? Filha, você pode contar com o papai se precisar de qualquer coisa, tá bom? Fique sabendo disso. Ok. Eu consigo escutar essa última parte? Imagino que sim, né? Ninguém tentou esconder, assim, mas meio que tá silencioso pra minha casa, né? Eu chego nela e cutitio também! Pá, pá! Eu dou uns dois tapinhas no ombro dela. Meu Deus do céu, minha câmera. E que porta é essa aí, ou Laurinha? Então, depois que eu ouvi mais de uma pessoa falando da porta, eu quero começar a tatear, assim, a porta por baixo, sabe? Pela quininha. Boa. Ah, por enquanto, não precisa de rolagem. Você, talvez, se abaixa, né? Vai meio que analisando. Quando você toca na porta, ou pelo menos se encoste e vai olhando, dá pra ver até o outro lado, assim, do tapete. Você vê que continua, assim, né? O tapete e tudo mais. E ela tá bem fixa e bem pregada mesmo no chão. Porém, tá trancada e fechada nessa porta aí, em pé, no meio da sala. Você fala como se ela fosse invisível, como hoje? Não, não. Presa, que eu digo, bem fixa mesmo, mas ela é tangível. Você toca, ela tá rígida mesmo ali. É, no caso, eu tô mais preocupada com o tato mesmo, assim. Eu não tô prestando muita atenção se tá aberto ou se tá fechado. É, você toca, você vê que é uma porta de madeira. Essa madeira parece da boa, viu? Ela tem aquele, como se fosse meio que a caixa, assim, né? O contorno quadrado, assim, que é o suporte da alvinária da madeira. No que eu digo, assim, ela tá em pé, como se fizesse sentido ela tá em pé equilibrada, ou como se tivesse alguma coisa equilibrando. Porque uma porta, eu imagino que ela é alta, né? Ela tem que ter um suporte pra ela não cair pra um lado, pra frente ou pra trás. Isso, ela tem aquelas arestas que geralmente ficam na parede, ela tem aquela caixa, né, aquele quadrado. Só que aquele quadrado, ele é só um quadrado fixo também no chão. A moldura, ela tá chumbada no chão. Tem a moldura da porta, tem a moldura na porta e a porta estrancada. Entendi, mas, tipo assim, fizeram a construção porque tá em cima de um tapete. Ela tá só equilibrada em pé, ou eles rasgaram o tapete pra fixar ela de fato no chão? Inclusive, tá por cima do tapete. Como é seu nome mesmo? Ou do cabelo pintado? Laura. Laura. Olha, a sua chave, ela cabe aí na porta? Não sei. Eu quero tirar a chave. Você vai já destrancar e já abrir? É, eu quero... Ele perguntou se abre, eu vou destrancar e ver se gira a maçaneta. Boa. Você põe a chave, começa a forçar e girar, ela não abre. A sua chave não abre a porta. Acho que não funciona essa chave aqui, então. Eu tiro a chave e guardo no bolso de volta. É, se a sua não funciona, o diminuir vai funcionar. Enfim, coisa de gente rica. Ah, mas a gente não faz mal, eu tento. Você também tenta, Sebastião, pega a sua chave, coloca certinho assim no ferrolho, vai tentando forçar ou girar, não abre. A chave deve estar em algum outro lugar dessa casa, é enorme aqui, né? Vamos explorar primeiro o que vocês acham. Não, vamos lá, hein? Mas... Não, mas... Ah, sei lá, é só uma porta. É só uma porta, mano. É, não tem nada. Nada pode dar errado aqui nesse lugar, tão seguro. Vou fechar ali a porta principal, tá bem? Gente, pelo amor de Deus, é só uma porta. Dá pra ver, dá pra ver. Atrás dela, não tem nada. Relaxa. É só coisa, gente rica. E essa outra porta? Eu vou tentar abrir essa atrás, mestre. Pode abrir, pode abrir. Essa de trás dá pro quintal da mansão. E já de cara, vocês veem assim que tem uma construção fechada, como se fosse um armarinho, alguma coisa assim, um depósito de piscina, alguma coisa assim. Que tem porta, né? Ele tá fechado assim, tem porta. Dá pra ver já a piscina, o quintal assim da mansão e muita coisa pra trás. Ela é bem larga e bem grande. Tá bem cuidado? Como? Tá bem cuidado a piscina, assim, ela tá verde ou é? Tá limpa a piscina, tá bem aquele azul cristalino, assim, bem limpinho. O chão tá limpo e meio que polido. Como que é esse ambiente que a gente tá em volta da porta? O que tem? Boa. Essa sala, que é a recepção, como eu disse, tem as escadarias na direita e na esquerda, tem ela no meio. Esse tapete vermelho, um vermelho vinho bordô, alguma coisa bem trançada, bem feita. E nessa lateral esquerda tem o que parece ser meio que um quadro com um pano por cima. Eu quero chegar perto e puxar o pano. Boa. Você puxa o pano e você vê esse quadro, ele parece ter algumas anotações que parecem ser contas, contas meio que de matemática. Eu dou uma tossidinha, assim, como se tivesse me incomodado, apesar de saber que a casa tá limpa. De humano. Eu posso ler o que que tá no quadro? Boa. São várias contas, talvez umas três, umas quatro longas, e tem uns números, assim, no final, mas parece ser muito aleatório. Alguém fez uma conta num quadro, tipo aqueles quadros brancos, assim, com piloto, alguma coisa escrita. Gente, alguém sabe matemática aí? Não era meu curso esse na faculdade. Bija, ela ainda sabe. Matemática? Não, eu nunca... É um negócio escrito aqui. Eu nunca falei nem boa matemática. Será que já estavam dividindo a herança no quadro? Não sei, os cálculos da faculdade são diferentes do que do Brasil. Você não quer dar uma olhadinha aqui, não? Posso olhar. Mestre, a Elayne, ela vai dar uma olhada. Você começa a ver que tem uma equação, tipo soma, a segunda parece ser uma multiplicação, a terceira uma divisão. São umas três, quatro contas, assim, com vários números e alguns resultados, né, obviamente, das equações. Mas eles têm a resposta certa, se a soma de mais, menos divisão, a justificação? Boa. Você olhando, olho frio, assim, rápido, visivelmente está certinho mesmo nas contas. Agora, por que esses números, o que são, o que significa, por enquanto, para você é uma interrogação. Eu quero cutucar ela e perguntar, será que os empregados já estavam dividindo a herança? Por isso que começaram a fazer essas contas aqui? Boa. Seja... Seja... É... Gente, é isso. Se o cenário está fazendo contas, alguém estava... Com algum motivo, em vez de escálpego alguma coisa, viu um código branco isso, fazendo vários cálculos de matemática. A terceira e direito. Entendi. vocês em teste de percepção a primeira rolagem da mesa aí papai vambora eu posso falar pelo Cristo né isso pelo Cris na mão em alguma outra plataforma só me falou o resultado pelo 20 ó crítico 25 essa família né ó tirando a Laura e o Sebastião os três né a Elaine o Rico não foi a Laura ela tirou é verdade então vamos lá Laura Rico e Elaine vocês três vem a mudança é quase como imediato olhando para o quadro agora os números eles começam a se mexer e se moldar e eles começam a virar meio que riscos viram palavras eram números viram palavras são palavras meio aleatórias meio anexas é totalmente embaralhadas e misturadas no local não faz sentido nenhum mas vocês vem isso meio que moldando assim mexendo e depois fixa de novo paralisa assim em letras vocês três percebem essa mudança quando ocorre e tá formando que palavra que que frase não forma nada legível parece ser bem aleatório mesmo tentando olhar de trás para frente na diagonal sei lá qualquer coisa assim nada faz sentido mas para vocês era número virou letra tá a hora ela não esboça nenhuma reação diferente assim para ela é como se fosse mais um dia normal eu me aproximo e eu só falo caramba essa tecnologia já chegou assim aqui aí eu vi algo parecido quando tava gravando um filme mas da hora acho que tem que configurar o idioma dessa parada aí como é que é o que que você tá falando é só um quadro ela a gente apertou tá é como se encostar para ver se é só um quadro branco se tem alguma coisa atrás tem algum filme um cabeamento coisa do tipo é um quadro manual alguém escreveu aquilo aqueles quadro branco assim de lousa com um piloto só que não tem um piloto aí tem algum imã por tipo atrás uma coisa presa atrás do quadro nem precisa rolar não tem nada segurando só o suporte mesmo assim do dos dois pés assim né que deixa ele meio que em pé o display mas não tem nada que parece ser automático mecânico elétrico não que que forma mesmo a palavra nada não forma nada não mesmo lendo de trás para frente diagonal algo assim as letras estão embaralhadas eram números virou letras que letras que estão no quadro muitas provavelmente ali uma sequência muito grande assim de uma variação de 30 a 40 letras misturadas embaralhadas e embaralhadas eu posso só que passam a ver pode falar ali acho que falou junto com o que eu ah não eu ia perguntar tipo elas só estão escritas né isso e parece ser uma uma letra comum assim legível dá para entender o a o b as letras no geral embaralhadas eu posso encostar ou vai apagar é com você você quiser fazer me descreve não é porque assim é conforme eu vejo as letras as números mudando para letras assim eu não esboço nenhuma reação que para mim isso não seria nada de muito diferente assim e aí eu queria tipo meio que encostar para ver se eu consigo ligar alguma letra na outra formar alguma palavra na minha cabeça boa gostei da ideia rola para mim então teste puro aí de intelecto e isso não sei se eu sou inteligente peraí é assim eu acredito aí eu sou eu te falar que eu tirei 20 caramba aí sim eu tô crítico seguido meu deus você analisou ou você tocou só para te dar uma descrição melhor é que tipo assim conforme eu vejo letras né que é uma coisa que para mim é mais família familiar né do que números no caso eu queria ver se eu não conseguia formar palavras assim tipo a essa letra tipo a essa letra um n com a não nem nem algo que que tipo nossa algo super acabou mas tipo ai um n aqui com a um sei lá sabe um t forma lá e natureza só as coisas assim aleatório boa uma coisa que eu posso te passar o seguinte você vai analisando e observando essas repetições as letras as posições curiosamente tem algumas letras que se repetem mais que outras eu vou passar ali no chat para você olha o chat do do flounder que é c e l e a essas letras separadamente desaparecem várias vezes e com maior frequência aí no nas repetições eu consigo formar essa palavra ou não consegue do jeito que você entender ali mas são essas letras né não necessariamente a palavra não sei eu queria começar eu queria contar quantas tem de cada muitas parece meio assim aleatório não tão não tão relevante assim mas elas se repetem bastante mais que as outras tipo assim talvez as outras apareçam uma vez só uma vez só o x uma vez só ali um b mas quando você olha por exemplo c e se repete mais vezes tá eu quero falar eu quero ir tocando assim nem como se eu tivesse contando sei que não vai dar para contar mas mesmo como se eu tivesse comentando começando a contar assim falar tem letras aqui demais que repetem um c um l eu vou pro eu vou pro eu vou pro pra fora vou lá pra fora da piscina na cabeça do rick ele não consegue entender porque estão perdendo tanto tempo com o quadro é isso aí pra prazer a casa ele também não entendeu porque tanto tempo uma com a porta mas com o quadro sem nada chamou atenção dela só que e ela e ver que a Laura tá mexendo o quadro já olhou e ela vai voltar a andar pela casa e assim que o rico ele sai ele olha para a piscina e falar agora sim o pai sabe isso aqui ele vira assim meio animado ele percebe que é o pai dele fala não 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 olha olha isso aqui piscina da hora ele tava dando um sorrisão e sorriso se desfaz assim quando você muda né você você vê que tinha ficado feliz aí ele sai assim assim filho é muito lindo né e imagina só o tanto de churrasco que dá para fazer aqui e se eu tinha seu titião sabe fazer um churrasco bom demais eu sei mesmo eu sei mesmo sou bom de churrasco Nossa Senhora traz um toicinho de barriga para mim um copinho de cachaça cês vão nunca mais esquecer aqui se se for churrasco vegano até vai aqui eu não não sabe como carne nós faz pão de alho nós faz pão de alho aí então aí tá tudo bem pão de alho até vai mas esse negócio aí de de linguiça bisteca nada contra assim os animais eu nem ligo tanto que eles morrem mas meio nojento sabe o que é 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 que se eu vejo o sangue eu passo mal cê sabe não mas eu faço bem passadinho para você se preocupa não você não vai ver sangue não vai ter nada de sangue tem não certeza certeza tá então eu posso só tem aquele líquido vermelho que solta mas isso aí não é sangue não é o negócio assim da carne é o líquido do musgo que solta o líquido do ele passa ele fica um pouco curto assim dá para ouvir depois a gente fala disso provavelmente dá dá para ouvir um pouco assim a conversa o Tião fala alto eu quero eu quero sair lá fora e falar eu gosto de churrasco e de sangue também também do nada do nada é que eu gosto de carne Laura tem como você pedir daqueles negócios de celular lá você pedir para o motoboy trazer umas carnes a gente faz um churrasco traz um pão de alho também você pede para trazer para cá e eu monto tudo eu não mexo muito no celular você sabe disso alguém ah eu posso pedir eu também posso agora eu tenho Facebook eu fiz inclusive vocês poderiam adicionar eu te amo você é muito tecnológico né gosta é meu sofrimento queria ser jovem que nem você não eu estou num grupo maravilhoso chamado passa vaca na minha rua é muito bom bacana vamos terminar de explorar a casa depois a gente pede as carnes e faz um churrasco pão de alho eu vi que você estava encarando lá Laura o que que tinha naquele quadro lá que eu não entendi muito bem eu também não quadro? sim as letras não sei parecia um nome mas não sei se o se o véio aí que morava aqui que morreu se ele era casado parecia um nome Célia sei lá Célia tem uma casinha ali também né do lado de fora tá vendo ali? eu aponto lá pro outro lado da piscina tá fechada isso? tá encostada mas parece que tá entre aberta assim que dá pra abrir e ver o que tem a gente vai lá? a gente a gente cadê minha princesinha? eu vou eu vou procurar assim a essa mesa que tá cheia de cigarro tá cheia de cigarro recente? parece que não limparam direito não não parece ser recente mas ainda assim é uma mesa cheia de cigarro um cigarreiro ali não me aproxima assim limparam a casa toda mas a mesa esqueceram? mas realmente não dá pra encontrar serviçais mais como antigamente serviçais? meu deus eu quero pegar eu posso pegar um cigarro e botar no bolso? pode que isso eu quero tentar ver isso você tá tentando fazer disfarçadamente ou vai pegar na caroda assim? eu só pego assim tipo ah como se fosse uma coisa muito legal né tipo olha aqui tipo um sei lá um presentinho tá ligado? eu pego um quarto bom assim uma lembrancinha Laura vem cá vem cá vem eu pego ela assim é depois eu te arranjo tá bom? não pega isso não que idade que a Laura tem? pera aí ela é um tanto quanto peculiar é é que ela acha que tipo é um objeto como se fosse um anel assim uma coisa qualquer que era de alguém ela acha que era de alguém da família ela fica ai alguma coisa de alguém da família um negócio bem sentimental assim sabe nossa você explica isso ou você só fica você só pensa isso não eu só pensei por isso que eu peguei o Sérgio tá tipo me devolve esse negócio que você pegou depois eu te dou outro pode ser? tá bom eu dou na mão dele assim obrigado obrigado daí eu pego os cigarros e eu vou tipo juntar tudo no cinzeiro e tal eu vou procurar um lixinho pra jogar fora beleza provavelmente ele lá tenha né algum ladão de lixo alguma coisa assim você encontra um lugar pra é eu só tá com esse eu só quero comentar assim isso também não faz parte da herança? por que que eu não podia ficar? tipo eu falo meio sozinho assim se preocupa não Laura aquilo ali tá meio sujo se preocupa não depois eu ah não se aquilo ali faz parte da herança se você quiser pode pegar minha parte inteira eu vou procurar a Elayne então fala Lelê cadê você? boa você sai procurando ela e a gente corta a cena aqui pra ela que tá mais pra dentro da casa Elayne você vai andando por esse primeiro corredor aí e o que você se depara é com duas entradas né assim aberturas de um lado pra baixo ali né pra sua esquerda seria esse essa sala grande com um luxo uma mesa umas cadeiras e tudo mal tudo mais tem algumas janelas né que dá pra ver o lado da frente tem um quadro com um desenho de um barquinho meio solitário assim no horizonte e desse outro lado aonde você tá olhando pra cima né pra direita tem uns cômodos que parece ser tipo uma sala de estar tem outro tapete que lembra muito a tapecearia do mesmo tom né de cor vermelho ali que vocês viram na recepção na entrada tem sofá poltrona alguns animais assim meio que entalhado né meio que empalado assim na parede tem meio que como se fosse uma mini lareira ali pra aquecer ou algo assim uma estrutura que lembra meio que uma armadura alguma coisa meio liberal algo assim e um globo com vários pinos né meio que colocados ali do mapa mundi assim nessa sala de cima e que que você tá fazendo acho que a aline caiu né ah não já mataram ela foi levado olha a segunda já primeira mãe depois a filha ah não tão jovem os traumas são reais mas ó a mãe não nem escutou o que você tá falando? desculpa desculpa meu deus voltou? não não é que meu irmão Zé ela foi lá na mansão beleza é você escutou a a explicação ali das salas? as salas sim do quadro solitário pronto embaixo tem meio que um quadro solitário uma mesa e coisas do tipo parece ser uma sala de jantar pra cima é uma sala de estar tem algumas cabeças empaladas de animais tem a tapecearia com os móveis ali meio vermelho também da mesma construção que é do centro da casa tem uma mini lareira ali pra aquecer um mapa mundi com uns pinos colocados ali em alguns lugares e o chão parece ser bonito né um piso assim meio que ruxo e tudo mais e o que que a Elaine tá fazendo ali? ela veio olhar ela só ela viu ela viu o que aconteceu com um quadro lá de cima ela viu que é só um quadro de uma pintura ela só olha brevemente essa distância mesmo vê que não tem quase nada na sala e ela sobe pra daqui da Star beleza então vou pedir percepção sua e do Clovis que tá tentando achar né a Elaine ali dentro da casa tá bom cê escuta inclusive um grito vindo aí próximo é dele meio que procurando ou te chamando tirei gente boa você responde ele ela não entende porque ele tá chamando que a recém tá um lado do outro e ela só foi dar uma volta ela continua ela fala ela só fala assim que foi pai eu tô aqui na eu tô olhando aqui os os cômodos pô você fala isso e o que você percebe é que no corredor tem alguma luz que tá piscando brilhando branco quando você dá um passo assim pra olhar de volta né pro corredor você olha pra porta a porta é quase como se a porta tivesse te chamando do lado de frente dessa lado da porta que eles são pra trás né no lado do quintal mas você vendo né a porta pelo lado da frente parece até como se na brecha de baixo dela tivesse saindo uma luz uma iluminação quase como se tivesse luz dentro da porta ou quer que seja pro lado de dentro qual? a porta do centro ou da entrada? a do centro a do centro inclusive vou até deixar mais marcado pra você ver assim onde é a área da sombra aqui ó ah tá ela queria ver o globo mas ela vai conseguir uma luz estranha ela se sente chamada pro local? eu disse é a porta tá meio que brilhando quase como se ela vez ou outra pulsasse ou ela tivesse meio que umas cintilances assim e o Clóvis que tá ali mais pra frente da porta né que ele deu o gretão você consegue ver Clóvis que a porta tá brilhando do lado de da frente assim tá aquela penumbra assim da luz né a contra luz né que você vê do seu lado ela tá escura mas do outro lado parece até que ligaram uma lanterna na frente da porta eita é vou vou ir lá mestre vou dar a volta e ver que porque que tá piscando assim mas na maior inocência sabe como a gente viu que não tinha nada então eu tô indo tranquilo ali beleza você vai pro lado da frente da porta e começa a contornar ela de um lado tá escuro normal mas quando você transpassa a metade dela e vira pra o que seria a frente né da porta você só dá aquele passo ali de ajuste igual diria o roxo e dá uma olhada assim a porta tá reluzindo muito um brilho que tá vindo de baixo assim do assoalho bem é no friso assim embaixo da porta uhum tentar puxar a porta e abrir mestre boa tava trancada mas eles tentaram vou só tentar de novo falar assim ué ué que que é isso pessoal beijão a gente tenta abrir ali beleza pode clicar aí na porta eita ué ela tava trancada eu abri na inocência você bota a mão na porta a porta meio que destrava um pouco a porta brilha num clarão muito esbranquiçado pra você e por enquanto você tá fora da cena e é lá hein você viu isso foi bom jogar com vocês galera ele não brincou quando disse que era um one shot pai a gente viu isso a gente tava lá fora a gente ouviu ele chamar né uhum e daí o que tu fazê pai suau é vou entrar eu vejo ela chamando eu eu corro pra lá também não corro eu vou lá andando boa curiosamente vocês estão vindo do quintal a porta tá fechada do lado de vocês mas quando vocês entram pro lado da frente a porta tá aberta e dentro é um branco que porra é essa é line que que é isso que que é isso não sei eu posso brilhar e o nosso pai decidiu entrar lá dentro o que o pai o que que é isso tá brilhando como colocaram um led na porta como que ele entrou não sei essa luz é muito forte essa ser uma luz muito forte é o menor dos problemas o que porra é essa cadê o Globis ele entrou aqui dentro eu me afasto um pouco vou falar da line quero entrar também tá lá dentro você quer entrar? é contigo é o que eu falei a luz é muito forte eu só quero entrar ai meu deus eu vejo ela tentando entrar e se eu vejo ela indo pra lá eu falo você tá indo pra onde? bom ela passou e ela some também depois que passa a porta ai Lara calma ai volta aqui ele vai e passa ele some também e line e rico vocês são os dois que tão do lado de fora que porra é isso é um sonho eu to sonhando a gente não chegou na mansão ainda eles não o que que é isso? eu me aproximo assim eu tento examinar a porta o que que é isso? eu não sei por si você some puta que barulho e ai que acaba se exaltando todo mundo pode arrastar mestre pode falar a elaine ta provocada comendo com os pais só que com o joão é que ela tipo assim não toma não faz sentido pra ela essa porta elaine brilha cada vez mais forte mais forte você vai olhando pras coisas ao seu redor aquilo vai num clarão tão forte tão brilhante que tudo fica tangido de apenas uma única cor de apenas um único tom o branco você vai olhando pra mão pro cenário pro objeto você é a última pessoa daquele local quando você olha novamente pisca os olhos tudo é branco e a gente vai pro nosso pequeno intervalo fazer uma pausinha água banheiro já já daqui uns minutinhos a gente volta pode ser? sim show eita seria muito bom se alguém só decidisse não entrar na porta e... não ia não entrar na porta pra mim a gente tinha certeza que a gente já sabe como é isso pra mim que a gente pode sair daqui para receber as pessoas e00 é a gente pode tomar e00 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto